Domingão do Faustão, a partir de uma e meia da tarde, Fausto Silva comanda a galera na torcida pelo Penta. Direto da França, Pelé, Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho e Falcão, falando tudo sobre a grande final. E uma roda de samba com o Grupo Molejo, Ronaldo e os Barcelos e o Grupo 100%. Neste domingo, mais cedo, uma e meia da tarde, Domingão do Faustão.